No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação entre os diferentes tipos de desodorantes naturais. Olá, sejam bem-vindos ao canal Móximu. E se você gostar do vídeo de hoje, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, acionando o sininho, assim sempre que lançarmos um novo vídeo, você fica sabendo. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação dos diferentes tipos de desodorante natural que a gente já ensinou aqui no canal. Bom, o primeiro desodorante que nós colocamos, que nós postamos, foi o desodorante líquido, com óleos essenciais. Aliás, todos os desodorantes que eu vou comentar hoje vão estar na descrição, vão estar links, se você se interessar. É só ver o vídeo do como se faz. Bom, o primeiro desodorante que eu vou comentar é o primeiro postado no canal, que é um desodorante muito simples, feito com leite de magnésio, água e, no caso, eu acrescentei óleos essenciais. Qual é a vantagem? Ele é super prático. Em menos de cinco minutos você prepara, você coloca uma quantia de leite de magnésio, uma quantia de água, que no meu caso aqui eu não uso a destilada e sempre se manteve bem por um, dois meses, tranquilo, porque o próprio leite de magnésio e o óleo essencial ajudam a preservar. Nunca notei qualquer diferença. E o óleo essencial. O que eu notei? Por exemplo, esse desodorante, quando eu faço para o meu marido, eu faço com capim-limão, porque ele não gosta muito do melaleuca. Então, algumas vezes que eu usei, e eu faço para mim sempre com melaleuca. Algumas vezes coloco umas gotinhas de lavanda junto, mas sempre eu ponho melaleuca para mim. Quando eu uso dele de capim-limão, eu noto que, tipo assim, ele dura por menos horas, entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço esse de melaleuca, ele dura simplesmente o dia inteiro, não dá cheiro. Se eu quiser, eu nunca tive o hábito, porque eu sempre usei o desodorante, antes quando eu não usava desodorante natural, eu tinha o hábito de usar aquele de 48 horas. Então, o que acontece? Eu nunca repeti uma camiseta na minha vida, uma blusa, assim, nunca. Sempre, desde adolescente, sempre tento que usava uma vez, ou até que trocava duas vezes por dia. Com o leite de magnésia, desde que eu passei a usar esses desodorantes naturais, eu não sei se é o desodorante, se é, porque a menopausa mudou todo o metabolismo no meu organismo, mas se eu quiser, eu posso usar até dois dias seguidos. Eu não tenho esse hábito, mas se eu quiser, eu posso, porque fica, simplesmente não fica com cheiro na camiseta mais, né? Nem de leve, como acontecia com o outro desodorante. Enfim, ele é ótimo, pra mim dá super bem. Porém, é como eu disse, quando eu uso com óleo essencial de melaleuca, dá uma diferença, assim, que dura por muito tempo, sabe? Simplesmente eu vou tomar banho e não tem cheiro nenhum. Então, é muito bom. Algumas pessoas, e eu já vi também um artigo de um médico, dizendo que não se deve usar, fazer um uso prolongado. Então, por isso até que eu coloquei, postei no canal, outras fórmulas, pra que a pessoa, se quiser, ela possa variar. Eu nunca senti nenhuma irritação, nunca tive nenhum problema, e já me perguntaram se branqueia a roupa, no caso da roupa escura. Eu, praticamente, aqui só uso roupa escura e nunca notei. Mas eu uso ele diluído, né? Uma parte, duas partes de água. Às vezes, eu, no verão, assim, eu uso uma parte de quase que meio a meio. Nunca é meio a meio. Enfim, ele é excelente. Qual foi uma das desvantagens que eu vi? E por isso que eu fiz também os outros. Na viagem, eu não tinha esse recipiente, eu usei de vidro. E eu derrubei a bolsinha que eu tava guardando ele, né? E quebrou. E fiquei sem desodorante, tive que comprar um desodorante de mercado. Então, essa foi uma desvantagem que eu achei, na época, na situação. O outro desodorante que eu fiz, que eu postei, foi um desodorante sem bicarbonato de sódio, sem argila, simplesmente com óleos essenciais e manteigas, né? E o óleo de coco, que é um óleo potente antibactericida, pra conter, neutralizar o odor e tal. Então, qual é o ativo desse daqui? Ele foi bacana porque eu usei, como eu usei cera junto, então ele ficou bem rígido e tal, ficou bem bacana. Qual o ativo desse daqui? São as manteigas, que muitas delas têm propriedades antibactericidas. O óleo de coco, também, que é um... né? E os óleos essenciais. Então, é o típico desodorante que, se eu for usar continuamente, ele tem que ter sempre o óleo de melaleuca, né? Que vai fazer muito mais efeito pra mim. Eu achei, assim, que ele, depois de algumas horas, eu tive que reaplicar. Então, ele não durou pra mim o dia inteiro. Então, não suja a roupa, não deixa branca a roupa e tal, é interessante. E como ele é feito com manteigas, alguém pode pensar assim, ah, mas fica oleoso. Não, adere rapidamente e até produz uma hidratação na pele, o que é bem bacana. Não é alcalino, né? Como não tem o bicarbonato de sódio e tal. Então, pra algumas pessoas, pode ser uma opção bem interessante. Por último, o de carvão ativado, né? Que eu achei ótimo. É muito bom. Muito bom mesmo. Também, a roupa fica sem cheiro. Se eu quiser usar uma camiseta por dois dias. E no primeiro dia que eu usei, eu não fiz muita coisa aqui. Não fiz muito exercício físico. Talvez seja isso. Mas aí, eu usei depois, né? Nos outros dias. Eu fiquei usando durante duas semanas seguidas. E trabalhei bastante, suei e tal. E realmente ele neutraliza muito os odores. A combinação que eu fiz de óleos essenciais. Aqui, quais são os ativos que vão combater os odores? Os óleos essenciais, em conjunto com o carvão ativado e a argila. Não tem bicarbonato de sódio também. Então, se uma pessoa quiser fazer. Ah, eu não tenho as manteigas que você colocou. Eu acredito que a pessoa possa fazer até com o óleo de coco. Simplesmente, só vai ficar um pouquinho mais molinho. E o carvão ativado e a argila. Ou só o carvão ativado. Ele é bem bacana mesmo, assim. Super bom. O cheiro, que eu também, a combinação ficou muito bacana. Qual, algumas pessoas me perguntaram. Mas e não mancha a roupa e tal? Quando eu comecei a usar, e eu usei, fiz questão de usar. Aqui eu não uso muitas roupas claras. Mas eu fiz questão de, naquela semana, pegar as poucas camisetas brancas que eu tenho. Sempre colocar por baixo da roupa e tal. Pra usar e pra ver. O que que acontece? Teve uma que eu até usei dois dias seguidos. Como ela não tinha cheiro nenhum. Usei dois dias seguidos. Tava limpinho. Usei dois dias seguidos. E o que que eu notei? Um acinzentado na região da axila. E quando você passa também, eu acredito que se você for usar um vestido, tomara que caia, branco, não é o desodorante mais indicado, né? Hoje em dia, depois de duas semanas, eu usando, observando, olhando se as axilas não escurecem também por causa do carvão ativado. O que eu achava que não ia acontecer com o carvão ativado, eu usava até pra branquear os dentes. Mas ela escurece, um acinzentado, porque a gente passa e passa bem, né? Você passa como um desodorante de creme, né? No caso. Também teria que você passar bem nas axilas. Então, o que que acontece? Ele dá um leve acinzentado. Mas quando você lava aquilo, ele não mancha a roupa, pelo menos comigo. Não manchou a roupa, não tive problema. Ele limpa tranquilo. Só que é um leve acinzentado. Então, o que que eu indicaria? Pra que as pessoas usassem esse desodorante não com roupa branca, né? Talvez não seja indicado. Se for uma camiseta, como eu, por exemplo. Eu usei com camiseta, assim, de manga aqui. Manga curta. Não teve nenhum problema. Nunca apareceu. Nunca, né? E como eu disse, ela lavou muito bem. Saiu tudo na lavagem normal da máquina. E depois também lavei a mão. Saiu também, tranquilo. Só que aquilo, se você for usar uma blusa de alcinha, talvez vá acinzentar um pouquinho aquela parte aqui que encosta nas axilas. Ou uma roupa, tomara que caia, branca. É isso que pode, talvez seja o ponto negativo. Mas, pra mim, que uso muita roupa escura, ele foi excelente. Então, gostei muito, 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 muito mesmo dele. E essas, assim, as opiniões, né? Que testei. Se você, a partir daí, quiser escolher, a partir dessas, né? Da review aqui que eu fiz desses desodorantes. Pra ver e pra ter sua própria opinião e tal. O de bicarbonato, eu fiz há muito tempo atrás. É uma fórmula bem simplesinha, que é óleo de coco com uma colherinha de café, tipo assim, como se fosse uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa de óleo de coco. Pra uma colherinha pequenininha, uma colherinha de café de bicarbonato de sódio. Você dilui ali o coco, o óleo de coco e mistura bem e tal. Não me dei bem com isso. Não resolveu pra tirar o odor, pra mim. Não resolveu e ainda irritou a minha pele. Então, por isso que eu nem coloquei nenhuma fórmula com bicarbonato. Que pra mim não deu, então... Mas fica aí essa dica, né? E pra que você escolha e faça os seus próprios testes. De acordo com a sua pele.